O JA23 está na boca do povo, está na palma da mão para você que nos assiste em toda a cidade, em toda a nossa região. Presta atenção nessa história, joga na tela as imagens de um ladrão que se deu mal aqui na nossa região. Ele furtou uma casa e acabou se dando mal. Ficou inclusive amarrado num poste. O caso aconteceu na região de Franca. As imagens estão aí, você está vendo no JA23 um caso que repercute. Já pensou se a moda pega, hein? É claro, ladrão se amarrado em poste, acho que vai ter, vai faltar poste, não vai não, Quindão? Boa noite, vai ter que acontecer os casos. Se a moda pegar, certamente os postes não darão conta, meu amigo. Boa noite a você, amigo internauta, amigo telespectador. Um ladrão de 35 anos realmente se deu mal na noite dessa terça-feira, após fundar uma casa na rua Nicolau Peliciari, na cidade vizinha de Pedregulho. Depois do crime, Samuel, o homem foi surpreendido pelo neto da vítima, que o amarrou em um poste. As cenas do rapaz amarrado foram gravadas por populares e viralizaram em grupos de WhatsApp. De acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão invadiu a residência com um comparsa e furtou alguns objetos. Um vizinho percebeu que o crime havia ocorrido e ligou para o neto do dono do imóvel, que está desocupado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, quando o neto da vítima chegou, ele se deparou com os dois criminosos saindo da residência. Um dos bandidos conseguiu fugir. Já o que foi detido, se armou com uma faca e partiu para cima da vítima. Para se defender do criminoso, o neto do dono do imóvel pegou um pedaço de madeira e, com a ajuda de populares, conseguiu desarmar o assaltante. Nesse momento, o ladrão foi amarrado em um poste da rua e acabou agredido. O acusado foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, a CPJ, aqui de Franca, onde foi autuado em flagrante por furto. Ele passou pelo médico devido aos ferimentos sofridos e, em seguida, foi encaminhado para a cadeia pública do Jardim Guanabara. Samuel Sintra. Pois é, já pensou essa amada pega. É claro, a gente sempre fala que não é recomendado reagir. Principalmente nesse caso aí, o neto foi à casa onde estava sendo furtada, tinham dois ladrões. Um deles fugiu, mas não é recomendado reagir. Agora, a história realmente gera aí uma grande repercussão, uma vez que o ladrão foi amarrado no poste e, depois, ele foi levado para a jaula, para a cela. Na verdade, onde deve ficar, porque realmente estava colocando a mão, a famosa mão grande, levando aquilo que não lhe pertence. É mais um caso registrado aqui na nossa região.